E aí galera, vim aqui passar rapidinho, dar um salve aí E agradecer ao Brutus ter ajudado a instalar o Tristep aí Coloquei o Tristep no meu carro, não deu muito certo de primeira Não tava cortando legal Aí eu mandei mensagem pra ele, na hora ele já respondeu Já me ajudou, falou que podia ser Fui lá, troquei, agora tá da hora o corte, cara Valeu aí, brigadão, falou Tchau Salve galera do canal, e aí, tudo certo, bacana, certinho Então galera, deixa eu falar pra vocês aí Eu vou... Eu vou ir ali no mercado agora ali Comprar umas paradas ali de Fusca aí Ó o Brutus aí, ó Agora comprar umas paradas lá e vou mostrar pra vocês aí O pessoal fica me perguntando aí Como é que eu fiz pra poder ele ficar dando uns pipocos bravos Que nem ele dá aí O que vocês têm acompanhado aí Durante os vídeos no canal aí Beleza? Aí eu vou mostrar pra vocês aí A questão de ponto, como é que eu coloco o ponto certinho e tal E também andando nele que... Mano, mesmo andando é um bagulho Pipoca demais, mano O bagulho tá muito legal, muito legal de verdade E pra galera que quer colocar um... Pra galera que quer colocar um Tristep aí Não precisa ter turbo não Dá pra colocar no seu Fusquinha aí E é de boa, toca muito bem Nós pipoca também É bem legal mesmo É bem divertido mesmo Entendeu? Então é isso aí Eu vou até abrir a garagem aqui Todas essas coisas aqui E é isso aí Acompanha o rolê aí E é nóis, mano Tamo junto aí E é isso aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL